A secretária municipal de assistência social Vânia Baldecer explica A ação acontecerá das 13h às 17h no sábado 16 de julho no ginásio de esportes no centro de São Lourenço Essa ação social que acontece agora no dia 16 de julho é um evento inserido na programação do aniversário do município que completa 64 anos Quem participa são órgãos públicos e entidades parceiras da administração municipal Diversos serviços ofertados e todos gratuitos Alguns serviços, por exemplo, como consulta do CPF local Também teremos a DPCAM que trabalha na prevenção de violências Então também a população poderá ter acesso Nós teremos o cartório de ofício de registro que também poderá a população estar tirando suas dúvidas Todas as secretarias municipais, as autarquias, a CISLO, a Rede Feminina de Combate ao Câncer O Lions Club, o Léo Clube, o Jovem Vida, o Instituto Federal, o Senai, o SESI Todas essas entidades estarão presentes nesse dia de ação social Vânia lembra também Haverá palhaço, algodão doce, pipoca, brinquedos e trenzinho Toda a sociedade está convidada para a ação Muita orientação digital também vai ter lá Então é importante que a população compareça Porque num sábado à tarde Muitas pessoas durante a semana não têm condições De buscar o atendimento nesses órgãos Essas entidades parceiras dessa ação social Então no sábado à tarde poderão fazer isso Ainda no sábado das 8 às 17 horas Haverá coleta de lixo eletrônico, vidros e óleo de cozinha No estacionamento da Prefeitura de São Lourenço A coleta de lixo eletrônico acontece desde as 8 horas da manhã Até as 17 horas E são vários itens que a população pode estar descartando Por exemplo, óleo de cozinha, pilhas, geladeira, ar-condicionado, notebook, computador E rádio e entre outros similares Poderão estar fazendo descarte nesse dia Então ali ao lado da Prefeitura Municipal No horário das 8 às 17 horas